Galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à nossa parte 9 na tela 8, que a gente vai continuar nessa gameplay aqui. Então, bora dar continuidade aqui na nossa parte 9? No último vídeo aí que a gente fez, a gente passou a tela 7 na parte 8 do vídeo, e agora a gente tá dando continuidade. Como eu tô carregando o jogo de novo, a gente volta pra vila, a gente quebra aqui, já tá liberando coisas novas, afinal, a gente resgatou outros, o Valdodiz. Liberou o correio. Ó, os 50 Valdodiz que vocês salvou, trabalharam juntos para construir a casa do Kirby. Essa é a sua casa, é o caminho que você pode voltar pra casa. O lugar que você pode voltar pra sua casa. Os 60 Valdodiz que vocês salvou, trabalharam juntos para reconstruir o Valdodiz Café. Que chique. Agora você pode jogar o Valdodiz Café, ajudar as procuras. Trabalhe rápido e sirva em linha os famintos locais. Brisa. Ó, a vida tá ficando mais completinha, ó, que chiquetoso que tá ficando pra gente aqui. Lembrando que se você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, só clicar nesse card aqui em cima que você vai ter acesso a toda a playlist postada até o momento. Se você tiver vendo esse vídeo no futuro, essa playlist já vai tá completinha lá pra você assistir todos os vídeos. E, ressaltando que a gente tá tentando fazer 100% em cada tela aqui no Kirby, pra que você possa usar esse vídeo também como um tutorial no futuro e uma forma de detonado ali. Beleza? Ó, as habilidades novas que a gente descobriu agora são disponíveis aqui. Eu só tô vindo aqui pra eu pegar a habilidade, tá? Deixa eu ver na última tela, a gente tava com a habilidade do... Como é que fala? Da topeira, que é essa daqui. Agora pra próxima tela, vamos pegar ela mesmo. Lembrando que a gente pode evoluir as armas, mas pra isso a gente precisa achar o que eles chamam de blueprint, que é as plantas baixas que permitem você evoluir a habilidade, ó. Por sinal, já dá pra gente evoluir a de fogo aqui, ó. Já tinha achado. Esse item aqui que a gente precisa achar espalhado durante o jogo ali. Vamos lá, e vamos evoluir a habilidade de fogo? Pronto! A habilidade de fogo evoluiu para Vulcano Fire. Vamos ver como é que ela é. Nossa! Adorei. Olha. Gostei, vamos com ela. Vamos embora com ela. As outras habilidades... A gente não achou o blueprint ainda, mas tem bastante, ó. Gelo, spike, o de dormir, né, que não serve a merda nenhuma. O... Eu ia falar tamanduá. Tá. Topeira. Bomba. Espada. O... Cutter. Fogo. Marretão. E tiro. O Ranger. Power Ranger. Então, beleza. Vamos lá continuar indo pra nossa tela 8, ó. Da nossa gameplay de número 9. Se você já tá acompanhando essa gameplay aqui, já tá chegando sequência aí, já vai deixando o like aqui pra fortalecer, isso ajuda pra caramba no engajamento do canal e faz com que o YouTube entregue esse vídeo pra mais pessoas também. E se você é novo por aqui e não tá inscrito no canal ainda, se inscreve aí no canal e lembra de ativar o sino de notificações, assim o YouTube vai te notificar quando a gente postar mais vídeos aqui da gameplay do Kirby e demais vídeos também que a gente vou trazendo aqui no canal. Vamos lá. A tela que a gente precisa ir agora... Nossa, tá me puxando muito pro lado, o analógico aqui do controle. Essa aqui, ó. Scale to Smash Summit. Então, bora começar a nossa tela 8 pra a gente fazer 100% dela ou pelo menos a gente vai tentar. Bora lá. Não vai tentar não, a gente vai conseguir. Então, continuando. Vamos lá. Ó, ó. Eps. Pela porradinha, já perdi o poder. Pela porradinha, já perdi o poder. Ó, toda vez que estiver piscando esse negócio na tela, peguem, tá? Porque isso aqui geralmente dá itens na tela. Ah, nossa. Eu nem sabia que dava pra subir nas plantas. Tá nova pra mim. Essa também dá? Porra. Não sabia não. Opa. Com cuidado aí. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Ah, ele não sobe. Primeiro objetivo é remover três cartazes de procurado. A gente já teve uma tela que a gente fez um objetivo desse, só que era um só cartaz. Ó, meio que parecido ali. O objetivo que você repetiu só aumenta a quantidade de cartazes, tá? Nossa. Foi por pouco. Ó, tem uma bombinha ali no canto esquerdo. Turar. Aí, ó. O que eu acabei de falar pra vocês. A gente precisa achar esses itens espalhados por algumas telas pra gente poder evoluir as habilidades que a gente tem. Legal. Vamos pegar um blueprint. Opa. Primeiro brinquedinho de quiderovo da tela. A gente achou, né? Pelo menos. Já ouvi que tem um waddle deal ali embaixo. Deu pra ouvir pelo barulhinho dele. Eu não sei se na gameplay tá dando pra ouvir o barulhinho dele. Eu deixei o som do jogo um pouco mais baixo na captura. Ó. Dá pra ouvir? Não sei. Vocês me dizem aí no comentário depois se dá pra ouvir o barulhinho dele fazendo... ... ... ... ... ... Pronto. Primeiro o waddle deal da tela. Continuar. Cachorri tudo de fundo. Ah, cacete. Por pouco. Acho que é isso, né? Não, pula. Depois da... Acho que a primeira, segunda tela do jogo, a gente tem que ficar testando, né? Pra ver se ele voa pra algum lugar. Não, não voa não. Por sinal, vou ter que subir de novo. Só por causa dessa tentativa. Bora pegar a estrelinha. Vamos pegar o gelo. Trocar pro gelo. Olha só a evolução daquele pokémonzinho novo que foi anunciado. Pra quem viu a nona geração de pokémon, tá ligado o que eu tô falando? Mas não tem problema não. Coloca ele aqui na tela pra vocês, né? Na hora da edição. O nome desse boss é... Fleurina. Ó, Pati. Essa aqui deve ser a última evolução do pokémonzinho lá. É claro que eu tô brincando, tá, gente? Caçarola. Agora vai dar rage, hein? Ela não congela, agora que eu percebi. Ah, só porque eu falei, ela congelou. Foi, foi. Ah, tem que sugar, né? Pronto. Habilidade nova, hein? Tornado, tornadão. Peraí, te ganhou uma conquista? Freeze, fleurina, if arsa, billet. Pronto, temos mais uma ali, ó. Secreta a última lá. Tem que derrotar esse chefe com habilidade de gelo. Ah, meu Deus. Se tem habilidade nova, é porque a gente vai precisar usar ela aqui. Então, vamos... Não, nem descurtir. Sobre. Presente ela. Deixa eu ver, peraí. Deixa alguma coisa aqui pra trás. Só pra ter certeza. Lembrando que a gente tem que achar Três cartazes de procurado, né? Então, presta atenção no mapa. Opa, outro outdoor de ir. Deve ter tempo, certeza. E tem mesmo. Pronto, pegamos. Segundo outdoor de ir da tela. Beleza, pelo menos tá sequência aí. Não perdemos nenhum. Ah, outro cartaz ali, ó. Então, coincidentemente... Ó, e consequentemente mais um brinquedinho de que derrot. Vou pegar. Pronto, peixinho foi pro saco. E pra cá. Ó, caminho secreto, hein? Caminho secreto. Tá, vai ter que usar habilidade, certeza, né? Tá, vamos lá. A gente tem três botões. Tá bom. Ó, outro outdoor de ir. Beleza, terceiro. Tem que apertar os três botões em sequência. Não quebra. Ó, precisou mais uma habilidade aqui, ó. Pra gente, avoid the spikes in the secret room. Eu não sei o que significa avoid. Avoid the spikes in the secret room. Tá, tela secreta. Spikes e espinho. Na tela secreta. Agora, o que é avoid? Eu não sei. Se não, eu vou parar agora pra olhar no Google. Se você souber o que é avoid aí, deixa nos comentários. Super 20 aí. Vamos lá, me ensinem o que é avoid. Vamos lá. Ah, voltou pro mesmo caminho. Beleza. Ah, eu gostei dessa habilidade, viu? Achei ela topzera das galáxias. Vamos ver se tem alguma coisa. Falta alguma habilidade. Não, não falta nenhuma secreta. Falta só achar os posters e os três vododis. Então... Modeful Mode. Vai virar um portão? Não. Como é que chama isso? Ele virou uma... Asa Delta? É isso? Asa Delta? Nunca brinquei disso, então eu não sei o nome. Ixi. Eu ia falar que teria uma... Podia ter uma missão referente a passar tudo isso daqui, mas... Não tem nenhuma pra completar. Só tem pra achar. Provavelmente isso aqui só deve ser pra acumular moeda mesmo. Que nem tá acumulando ali. Ah, dá pra bater também. Ah, ele gira. Ó, Star Fox, ó. Ixi. Star Fox 1000. Mandou um abraço. Caramba. Me dá. Pra cá. Lec, 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 lec. Opa. Ó, paradinha. Todinha quebrada. Aí, ó. O outro Valdodi aí. Meu Deus. O analógico travou pra esquerda bem na hora. Eu achei que por um instante eu ia perder esse Valdodi. Esse analógico aqui eu já mostro pra vocês. Esse analógico aqui em questão... Esse analógico aqui em questão... Ele tá travando. Ó. Tá vendo? Aí, do nada, ele trava. Eu acho que é questão só de dar uma limpeza nele aqui. Ele trava e simplesmente joga pro lado. Ah, dá pra ir de novo. Não perdi essa calórea também, beleza. Ah, eu já nem vou falar que isso aqui é. Porque... Olha o cartaz de procurado que faltava. Todos os Valdodi diz... Remover os três cartazes. A voz dos Sparks nos espinhos na tela secreta. E... Derrotar a... Revolução do último Pokémon novo lá. É... Com a habilidade de... Gelo. Fui seco. Gostei dessa habilidade. Achei ela interessante. Ó, moedas. E pronto. Com isso, o vídeo concluiu a nossa tela 8 da nossa parte 9. Sur the stage. Beleza. Completou, 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 completou. Mais moedas. Ah, Blue Star Coin. O Kirby... Acho que a gente já tem essa... Essa figura aí. É, quando ele sugou o armário. George Mount Kirby. Então, com isso, o vídeo concluiu a tela 8 em 100%. Já fica a dica pra vocês. Que além de... Das conquistas de vida básica. Ainda tem aquele blueprint. Que vai permitir a gente evoluir mais alguma habilidade. Lá na... Na vila. Do... Onde tem os Valdodis. Beleza? Ó, abriu mais alguma fenda. Mais uma. Duas... Duas fendas. Espaço-tempo. Essas fendas são importantíssimas pra você terminar. Pra você ganhar as Star... A Star Stone. Que servem pra você poder evoluir as habilidades também. Além da... Do blueprint. Você precisa dessas pedras raras. Pra poder evoluir as habilidades. Então, a gente vê aqui a nossa próxima tela. Que é a tela 9. Que vai ser a nossa parte 10 da gameplay. Então é isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado aos nossos membros. Que sempre estão apoiando o nosso canal aqui embaixo. E... Se você também curte o nosso trabalho. Considera em apoiar o nosso canal. Clica no link aqui embaixo. Seja membro. E se torne um membro também. E apoie o nosso canal. E de quebra, você ganha acesso antecipado. Aos vídeos que a gente vem postando no canal. E também ganha o seu nominho dito aqui embaixo. Especificado, hein? É isso aí, galera. Então é isso aí. Curtiu esse vídeo? Deixa o seu like aqui embaixo. Se inscreve no canal se for novo por aqui. E ativa o sininho de notificações. Pro YouTube te avisar. Quando a gente trazer conteúdo novo. Isso é muito importante pra você. E também é importante pra gente. Que você seja um inscrito. E deixa o like aqui. Que ajuda no engajamento. Valeu, falou e até mais.